da básica à universitária. Isso é importante, ainda que deve ser chamado a atenção alguns pormenores disso. Houve uma polarização muito grande, principalmente em relação ao ensino superior com as universidades tradicionais. Isso é um ponto que se deve destacar. E houve também as missões sociais, conhecidas como missões sociais, que foi uma política, várias políticas, bastante agressivas. Uma delas, e uma das mais reconhecidas, é a missão que eles chamam de bario adentro, como se fosse periferia, a saúde chegando nas periferias. O Brasil enfrenta esse desafio agora, e há um debate público aqui sobre isso. E na Venezuela, a participação é forte, uma cooperação intensa com outros países, em particular com Cuba, nesse sentido. Há mais de 20 mil médicos cubanos, e a saúde chegou aonde não chegava. Mas, certamente, para todas essas políticas de saúde, educação e outras políticas importantes, por exemplo, relacionadas à segurança alimentar, elas devem ser analisadas dentro do contexto específico do país. Não seria aconselhável uma transposição automática para outras realidades. A Venezuela também se diferencia muito dos países da região, por ser um país com abundância de divisas por conta das imensas reservas petroleiras. Então, historicamente, a Venezuela não teve estrangulamento externo, que a gente chama. O país não teve problemas em importar, seja alimento, seja qualquer outro tipo de insumo ou produto acabado. Essa é uma situação que é muito específica em relação aos países vizinhos. E, durante o governo do presidente Chávez, embora tenha sido colocado como um desafio, até uma prioridade da política econômica, a diminuição dessa dependência petroleira, as análises apontam que esse modelo foi aprofundado até agora. E esse é o grande desafio do presidente Maduro, é superar ou amenizar a dependência petroleira, diversificar a economia, particularmente no que se refere à agricultura. E o Brasil coopera nesse sentido também, mas a cooperação brasileira, tanto nesse aspecto como nas outras áreas que atuamos, é acessória dentro de um processo e das prioridades que são definidas, evidentemente, pelo governo venezuelano. Eu queria aproveitar que o senhor citou a questão da saúde e da iniciativa Barrio Adentro na Venezuela. Justamente para fazer, eu queria entender aqui, a gente está vivendo essa polêmica, como o senhor falou, uma questão que está virando um debate público sobre a chegada desses médicos cubanos. E um dos pontos que mais tem se comentado é a questão do acordo entre governos, que não remunera diretamente os funcionários, no caso, os médicos cubanos, não vão receber os seus proventos diretamente, e sim, através do governo. Mas eu queria que o senhor comentasse como funcionam as missões brasileiras na Venezuela, por exemplo. Esse acordo é entre governos, vocês são remunerados pelo governo brasileiro, pelo governo venezuelano, para entender um pouco como é o padrão dessas remunerações. Não, ali funciona da seguinte forma, o governo, eu digo, no caso do IPEA, o governo brasileiro arca com o custo do meu salário como funcionário público. Os funcionários públicos, quando estão no exterior, ganham um adicional, isso é estabelecido em lei, e seguimos o critério geral da administração pública. Então, desse ponto de vista, um pequeno adicional, que se refere a salário, que é revertido integralmente para o funcionário brasileiro que atua fora. A infraestrutura nossa, telefone, computador, o espaço físico, etc., é cedida pelo governo venezuelano. Então, secretário, esses aspectos, esse custeio total é cedido pelo governo venezuelano. Há também alguns pesquisadores bolsistas, contratados por tempo determinado, que trabalham na missão. Os que trabalham diretamente nas mesas de trabalho com o governo venezuelano, o governo venezuelano compensa o Tesouro Nacional Brasileiro. Os que tratam de temas de pesquisa que são próprios, definidos pela nossa agenda ali, tanto para a Venezuela como para outros países, são custeados pelo IPEA, assim como o IPEA financia pesquisadores bolsistas, centenas deles, vinculados a universidades no Brasil. Então, esse custeado pelo governo brasileiro faz parte dessa política de cooperação e é importante porque ajuda muito a conhecer os países vizinhos. Uma das debilidades que se apresenta para a formulação e execução de políticas públicas para os países da região é que nós os conhecemos muito pouco. O Brasil não tem... é muito difícil saber, independente de ser a Venezuela ou qualquer outro país da região, qual é o projeto mais estratégico para o Brasil naquele país. Por exemplo, o BNDES, que é um ator importantíssimo na nossa política externa, decisivo para a internacionalização das empresas brasileiras e para a presença das empresas brasileiras na maior parte dos países da América Latina e do Caribe, ele financia obras de infraestrutura. e internacionalização de empresas. Mas, talvez, nos falte ainda um pouco o diagnóstico de qual é o projeto mais estratégico para determinado país. Ou qual é o maior potencial de integração produtiva, qual setor o Brasil deveria se internacionalizar em direção a... Então, e não só do ponto de vista econômico, também é importante conhecer políticas. E cito aí um caso específico de um dos pesquisadores, que está concluindo o seu trabalho agora, que estava acompanhando o tema da habitação e do programa de moradia. O Brasil tem o seu próprio, é bastante ambicioso também, e a Venezuela tem um que tem situações próprias, né? Seja na participação popular na construção e na definição dos projetos, seja a forma de financiamento, etc. É importante para o Brasil conhecer essas experiências também. E falando desses projetos, quais os projetos são sendo desenvolvidos nesse momento, nessa parceria? Sim, eu diria que o principal projeto agora, principalmente no marco da entrada da Venezuela no Marcosul, já que o Brasil é o único país membro pleno no Marcosul que tem fronteira física com a Venezuela, é a integração da região norte do Brasil com a Venezuela. Então, eu comentei no início que o comércio do Brasil se multiplicou muito nos últimos anos, mas a intensidade, não há integração produtiva. Ou seja, qualquer movimento conjuntural pode fazer com que todo esse incremento de comércio, essa aproximação que houve entre as economias, se desfaça. A região norte do Brasil é pouquíssima integrada com os vizinhos. Dou o exemplo da SUFRAMA, o polo industrial de Manaus. Entre todos os países que exportam para a SUFRAMA, que fornecem insumos para a SUFRAMA, a Venezuela é apenas o trigésimo na lista mundial. Mas entre os sete países que compõem junto com o Brasil a Amazônia, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, a própria Venezuela, Suriname e Goiânia, a Venezuela é o principal. Ou seja, é uma relação com os vizinhos muito de baixa intensidade. E há setores que têm um grande potencial. E a gente está estudando exatamente esses setores, além da questão de infraestrutura e logística. Mas aponto alguns deles. Manaus tem uma produção naval fluvial importante. São 300 pequenos e médios estaleiros. O governo do Amazonas e a SUFRAMA têm desenvolvido, ou formulado, uma política pública específica para esse setor, o polo naval fluvial de Manaus. A Venezuela tem produção de insumos importantes para esse polo. Seja o aço naval, inclusive é uma siderúrgica financiada, parte dela financiada pelo BNDES, que está sendo construída por uma construtora brasileira no estado fronterizo, estado Bolívia, que poderia fornecer o aço naval para o polo industrial de Manaus. Plástico, todos os produtos petroquímicos, derivados do petróleo, também poderiam ser produzidos na Venezuela e haver uma integração produtiva nesse setor e políticas setoriais específicas. Outro que é muito importante, muitíssimo importante, é a questão dos fertilizantes. O Brasil tem um déficit na balança de fertilizantes de 5 bilhões de dólares, estrutural, já há muitos anos. E a Venezuela tem condição de fornecer algum desses fertilizantes para a Roraima, para o Amazonas, mas principalmente para a Roraima, que tem um potencial agrícola maior. E o fertilizante que chega hoje em Roraima, parte dele que a Venezuela poderia fornecer, vem da Rússia, da Ucrânia, do Egito, chega aqui pelo sul e sudeste do Brasil, atravessa todo o centro-oeste, norte, para chegar lá, de tal maneira que o preço impede a competitividade da agricultura de Roraima. Esse é um aspecto. Então, a gente tem feito estudos também sobre as possibilidades de integração nesses setores. E tudo isso é feito articulado com a política do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior do Brasil, articulado com o governo de Roraima, articulado com a SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. E esse eu diria que é o nosso principal projeto hoje, como integrar o norte do Brasil à Venezuela e também a região de fronteira, que a situação das fronteiras do norte do Brasil são completamente diferentes das fronteiras que o Brasil tem com os países do Mercosul, que é a integração em vários setores, a alfândega unificada, uma aproximação maior nas políticas sociais, os próprios médicos, os serviços de saúde, de educação, etc. No norte do Brasil, a situação é bastante diferente e o Ministério da Integração Nacional do Brasil tem buscado reformular toda a política de fronteira. Inclusive pelos povos indígenas, que eu acho que tem alguns povos que compartilham territórios em ambos os países. Há a questão dos povos indígenas, isso é importante. Há também a questão da mineração, inclusive a mineração ilegal, o garimpo ilegal, que já foi mais problemático. Inclusive a parte da agenda de aproximação que levou àquele protocolo de Lagos Mania, que é o acordo entre o Itamar e o Caldeira, ele é derivado do garimpo ilegal, que no governo Collor ali no começo dos anos 90 houve uma repressão muito grande, particularmente em Roraima, os garimpeiros foram para a Venezuela, a Guiana, a Suriname, e a agenda ali era definida como uma agenda problemática, de segurança pública, o vizinho como uma ameaça, potencial de contrabando, há na fronteira um forte contrabando de gasolina, porque o diferencial de preço é tremendo entre os dois países. E a proposta e a política que tem sendo tratada pelos dois governos, que o IPEA é um ator, entre vários outros atores, ela é de mudar um pouco a sua perspectiva, ver a fronteira muito mais como uma oportunidade de desenvolvimento conjunto, do que um problema e uma agenda defensiva, como é a forma que o Brasil tem tratado historicamente o tema. E a falta de infraestrutura de transporte seria uma das causas dessa falta de integração? Eu peço só que o senhor segure a resposta, porque o Frente a Frente faz agora um breve intervalo, nós voltamos na sequência.